Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Quinta-feira, você já sabe, é dia dele, o meu Belo. Em o Belo e a Fera, Marcelo Madureira, nessa conexão São Paulo-Rio de Janeiro. E é direto pra lá que a gente vai. Oi, Belo, tudo bem? Boa tarde. Oi, minha fera linda, boa tarde. Que agosto maravilhoso que nós estamos vivendo. Os dias lindos, ensolarados, temperatura amena, menos em Brasília, onde está um calor danado. Também em Curitiba, na Polícia Federal, esses lugares onde o Brasil é um inferno normalmente, durante todo o ano, né, Joyce? Agora, você falou de Brasília aí, claro que todas as atenções estão voltadas para o governo Dilma. Como é que está essa novela, hein, Madu, meu Belo? Pois é, Joyce, o governo Dilma parece aquela novela da TV Globo, Babilônia, né? Cada vez mais complicada, difícil de entender, a audiência lá embaixo, ninguém assiste, ninguém se interessa. Na verdade, na minha opinião, o governo da Dilma é um cadáver em sepulto. Eles estão procurando só uma causa-morte, um atestado de óbito. Porque um governo que tem menos de 7% de popularidade se arrastando por aí, né, não tem como continuar até o final do mandato. Eu acho que se ela tivesse um mínimo de bom senso, que ela não tem, evidente, ela já tinha renunciado há muito tempo, né, Joyce? Agora, Madu, você sabe que toda novela que se preze tem que ter mocinho e tem que ter bandido. Esses dias eu recebi na internet, o povo da internet também, né, gosta de enfiar o pé na jaca. Eu recebi pela internet uma foto da presidente Dilma, toda fofa, e embaixo estava escrito ali, Bandilma. Então, se o bandido seria a presidente, quem seria o mocinho nessa novela, Marcelo Madureira? Pois é, Joyce, essa aqui é a complicação dessa Babilônia aí de Brasília. Porque cada hora, quem é mocinho vira bandido, quem é bandido vira mocinho. Na verdade, todo mundo é bandido o tempo todo. Essa semana, o que a gente está vendo é o Renan Calheiros dando uma de bonzinho, né, de mocinho, fazendo com que o Senado segure aí o governo da Dilma Rousseff a troco de uns planos mirabolantes de programas de governo que não vão acontecer, você sabe que não vão acontecer, como tudo no governo Dilma. E quem fica aí de vilão essa semana, então, é o Eduardo Cunha. Mas está todo mundo até o pescoço, né, né, envolvido na operação Lava Jato, só esperando ser chamado lá pelo juiz, pelo Janot, no caso, porque eles têm foro privilegiado, né, é claro. A coisa mais chique, é outra coisa. Mas é aquela novela que, no fundo, ninguém presta, né, o enredo é chato. Meu Bel, você já imaginou o quanto a presidente Dilma deve torcer todos os dias, acender uma velhinha, para que um raio caia bem em cima da cabeça do Eduardo Cunha? Hã? Já imaginou? Pois é, mas eu acho que, eu não sei se é chifra ou para-raio, mas ele tem alguma coisa na cabeça ali que não deixa ele ser eletrocutado. Ele é um homem perigoso, ele sabe das coisas, diz que ele é vingativo, ninguém quer se aproximar ou ser inimigo dele. Realmente é tragicômico, né, Joyce, a situação do Brasil. A gente nunca ia imaginar que os poderes estariam, assim, dominados por gente tão podre, tão com falta de nenhum caráter, de nenhuma bagagem, enfim, não tem nenhum estadista no Brasil. Agora, essa coisa desse enredo aí é uma coisa que está se repetindo, né, Madu? É sempre a mesma coisa. Lá tem um monte de bandido, aí você tem lá um governante que não presta, outro que não presta, outro que tenta prestar ou que finge que presta. Está ficando chato esse enredo, não? Muito chato. Agora, o que é espantoso, Joyce, é que o ex-presidente exercício, né, Luiz Guinácio Lula da Silva, é chamado para tudo que é reunião. É engraçado porque ele não tem mandato nenhum, não foi eleito a nada, só ex-presidente, é presidente de honra do PT, partido trambiqueiro, é investigado pela Operação Lava Jato, pelo Ministério Público, porque fica trafegando em Brasília, né? Vai virar ministro, vai virar ministro. Olha, eu não acredito nisso, Joyce, é o fim da picada. É o fim da picada. Tinha dois ministérios, né? Um, Relações Exteriores, e outro do Ministério da Defesa. Relações Exteriores não dá porque, principalmente, o Lula é monoglota. Ele, aliás, ele é zero glota, porque não fala nem português direito. Enfim, e o Ministério da Defesa, eu acho que seria o fim da picada para os militares, para as Forças Armadas serem comandadas por um ministro que é suspeito de tráfico de influência, suspeito de corrupção, suspeito de enriquecimento ilícito, e, principalmente, suspeito de ter acobertado vários e vários crimes ao longo dos seus mandatos, e, pior ainda, ter eleito e reeleito Dilma Rousseff, o seu poste. Eu acho muito difícil, mas é a chance que o Lula tem de ficar meio a salvo, né? Fugir do Sérgio Moro, né? Fugir do Moro. É a chance que ele tem. Mas ele está por aí, né? Lépido e Fagueiro circulando por Brasília, abanando o Rabinha. Vamos ver o que acontece aí, porque você sabe, né, Joyce? Amanhã, amanhã não. Domingo, né, nós vamos ter a passeata. Dia 16, eu estarei lá na Avenida Atlântica, na Praia de Copacabana, a partir das 10h30, começa às 11h, e no Brasil inteiro, Joyce, vai ter manifestação. Vamos bater a panela, vamos protestar. Agora, a gente falou aí da novela, falou de vilão, falou de mocinho, quem está fazendo um papel meio que de coadjuvante nessa novela, a Babilônia das Loucas de Brasília, é o Tribunal de Contas da União, né, que resolveu ser uma mãe de novo para a Dilma. É a Dilma que não estudou para a prova final, né, parece que andou negociando, teve umas reuniões misteriosas em Brasília, umas reuniões secretas, e parece que vai dar mais um prazo para explicar o que é inexplicável, Joyce. Você pode dar 200 anos, 300 anos, 4 séculos, que a Dilma não tem como explicar o que é inexplicável, as pedaladas fiscais. E o problema é esse, e ela vai ter que responder por isso, e isso chama-se, a resposta disso chama-se impeachment. A resposta disso é impedir a presidenta gerenta de continuar o seu mandato. É o que o Tribunal de Contas da União está querendo empurrar com a barriga. Aliás, os juízes do Tribunal de Contas têm uma bolumosa barriga, né, e é uma tendência do Brasil empurrar as coisas com a barriga. Até quando, eu não sei, Joyce. Agora, essa semana, a presidente de novo resolveu bater naquela tecla chata da agenda positiva, aquele blá 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 todo, aí pegou um pacote lá, enfiou comida requentada e lançou um novo pacotão do sistema elétrico, né, mas eu acho que o governo, ou os governos lupetistas, esqueceram de lançar oficialmente, para que todos pudessem ver o programa Meu Triplex Minha Vida. Tem dinheiro aí do Beto, hein? O Betinho andou botando dinheiro nesse negócio. Está hoje no site da Veja, lá de Manchete, né, que ligações do doleiro Alberto Youssef, passando dinheiro por minha imobiliária, que passou para a construtora para terminar o edifício lá, o prédio onde o Lula tem um triplex de frente para o mar, no Guarujá. Veja o que é realmente o socialismo brasileiro, né? Onde no mundo um operário sem dedo tem um triplex de frente para a praia, uma praia de primeira categoria, como a praia de Guarujá. Pois é, era uma obra que estava empacada, mas o Vacari tinha apartamento lá, o Lula tinha apartamento lá, e se arrumou um dinheirinho para concluir a obra do triplex, né? Mais uma obra do PAC, Programa de Aceleração da Canalice, e esse programa lindo da presidenta Dilma, que é Meu Triplex Minha Vida. Você tem um triplex, Joice? Não, Madu, definitivamente não. Eu não faço parte do PAC, o Programa de Aceleração da Canalice, e também não entrei nesse programa Meu Triplex Minha Vida. Está difícil, viu? Pois é, e enquanto isso, esse é um momento triste, né? Você não tem triplex, eu não tenho triplex, enquanto isso, o nosso amigo Zé de Aceleração, também triste, abandonado pelo PT, está lá na nossa cidade, Curitiba, amargando a cadeinha lá, da Polícia Federal, dividindo a cela. O Tigrão, né? A gente brincava que o Tigrão foi para dentro da cela, e o Zé de Aceleração acabou virando o Zé para o Chuleco, né? Pois é, o caçador de pichulecos, né? O Zé Dirceu, eu acho que mais triste ainda estão aqueles otários que fizeram vaquinha para pagar a multa que o Zé Dirceu levou no processo do mensalão, lembra, Joice? Lembro. Uma multa de um milhão. E tanto que um bando de panacas, aliás, são meus candidatos para panacas da semana, esse grupo de brasileiros, incautos e ingênuos que se juntaram, juntaram suas economias para pagar a multa de um milhão do Zé Dirceu, enquanto ele ganhava muitos e muitos outros milhões, dando consultoria de dentro da cadeia, né, Joice? Não, é um homem competente. É um homem muito competente. Eu acho que você está sendo muito mal-humorado com o Zé Pichuleco. É um homem que a competência dele extrapola as raias da papuda, entendeu, Madu? Você precisa ser um pouco mais compreensível com essa turma aí do Pichuleco. Agora, a gente tem, como você disse, passeata dia 16, você vai estar no Rio de Janeiro, eu vou estar por aqui, vai ter, claro, cobertura aqui em TVJ, TV de veja.com. Você sabe que eu conversei hoje com o senador Ronaldo Caiado e ele está confiante de que a população, a indignação vai tomar conta das ruas deste país. E você, hein, Madu? Olha, Joice, tudo indica que sim, né, porque da última manifestação para cá, aumentou o desemprego no Brasil, a inflação também disparou, a popularidade da presidente despencou, as pessoas estão mais mal-humoradas, estão mais descontentes, e eu acredito que nós vamos ter aí, além do panelaço que teve semana passada durante o programa do PT, as pessoas vão aproveitar o domingão para ir para a rua protestar, protestar como sempre pacificamente, democraticamente, mostrar a sua insatisfação e eu espero que a classe política brasileira, né, não vou esperar isso do Renan Calheiros nem do Eduardo Cunha, mas que os políticos que honram ainda a sua profissão, o seu cargo, o seu mandato, que escutem a voz rouca das ruas e tomem providências para que o Brasil, a gente não pode continuar do jeito que a gente está, né, Joyce? Pode não. ter ficado nessa crise até hoje, não é? Tem jeito não, meu belo. Aí é o seguinte, na semana passada, a gente, o pedido aqui da sua fera, fez um panaca da semana por aclamação e a gente já botou o candidato e já elegeu o grande panaca, o Zé Bonitinho, Tigrão, Zé de Erceu, né, que de Tigrão não tem nada, está mais ou menos como um gatinho surrado lá atrás das grades da Polícia Federal. E essa semana, você escolheu aí a turma que sustentou o Zé do Pichuleco, né, pagou a multa do Mensalão. Temos mais candidatos aí? Eu sugeri também o Renan Calheiros, né, que trocou, trocou de lado essa semana, ele que estava ameaçando o governo com, 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 para, é, votar questões lá que não iam ajudar muito o governo da Dilma, agora ele resolveu negociar. Negociar não sei em troca de quê, né, quais foram as promessas que o governo fez. Então, pela dupla cara, aliás, a N caras que ele tem, o Renan Calheiros, essa figurinha, é o candidato. E você? Quem que você recomenda? Você sabe que eu estou quase votando com o relator, né, porque os seus candidatos são perfeitos, mas eu acho que a gente precisa fazer aqui, mais uma vez, uma homenagem ao ex-presidente Lula. Por quê? Porque ele está querendo incitar a tal militância petista para ficar enchendo a paciência aí do povo no domingo e para provocar um clima de tensão nas manifestações. Eu tenho dito aqui para o nosso internauta não cair nessa, né, deixa aí o povo do pão com mortadela fazer o que for muito bem feito, aliás, muito mal feito. E as últimas manifestações que o PT acabou convocando foram fracassadas. Agora, inclusive, nessa quarta-feira, teve manifestação lá no Congresso Nacional, também para descer a lenha no Eduardo Cunha e tal. Mas, no final das contas, o que o seu Luiz Inácio Lula da Silva quer é provocar aí uma grande confusão e esvaziar a manifestação de domingo. Não vai conseguir, mas eu acho que ele merece aí uma faixa de panaca da semana também. Pois é, é um bom candidato, Joyce. Inclusive, ele participou, né, da Marcha das Margaridas do MST, quando, na verdade, ele é mais uma erva daninha, né, que tem que ser extirpada, também, da política nacional. Então, temos três candidatos, né, os panacas que deram grana para pagar a multa do Zé Dirceu, em segundo lugar, o nosso grande senador por Alagoas, Renan Calheiros, e em terceiro lugar, o ex-presidente em exercício, o talvez futuro ministro da Defesa, Luiz Quidácio Lula da Silva, o 51. O Brama, né, quem sabe, é melhor o Brama. O Brama, o Brama. Eu queria convidar o Brama também para participar das manifestações no próximo domingo. Presidente, ex-presidente, presidente em exercício, o Brama 51, sabe-se lá o nome que você prefira ser chamado. Eu acho que seria muito interessante o ex-presidente aparecer na Paulista, né, Madu? Eu tenho outra sugestão, acho que o Lula devia convidar a Dilma para tomar a saideira. Muito bem. Marcelo Madureiro, meu belo, de o belo e a fera, conversando comigo agora, às quintas-feiras. A gente anota aí no seu calendário, põe no celular, põe para despertar. Não brinca a gente não, porque domingo não é mais a hora do belo e a fera, sábado não é mais o dia do belo e a fera, não domingo, domingo é salta agulha, mas se você não gostou dessa mudança, você assiste domingo, pronto, pronto. Aí está resolvido o problema, assiste na quinta, assiste domingo de novo. Madu, beijo para você, a gente se vê na semana que vem. Domingo a gente se fala, né, claro? Domingo a gente se fala, de repente eu apareço pela redação de beijo, tá bom? Estou te esperando, beijinho, tchau. Um beijo, tchau.